Uma noite mais alegria, vem pela manhã, é o Queio, Queio Dura uma noite mais alegria, vem pela manhã, é o Queio, O Queio Sim, dá, que a figueira não foresa E não haja uma vigente De nós, verão me lá Vida legarei Vida legarei Vida legarei Sim, dá, que a figueira não foresa Já furto na vigente E o produto no inferno me dá Vida legarei Vida legarei Vida legarei Vida legarei Vida legarei Vida legarei